boa tarde pessoal boa tarde vamos lá para mais uma receita hoje vou estar fazendo aqui uma pizza de tapioca então vamos bora lá para mais uma receita uma pizza de tapioca então aqui já estou colocando aproximadamente uma xícara de farinha de tapioca vou espalhar muito bem aqui na frigideira vou espalhar toda a farinha de tapioca aqui no fundo da frigideira beleza pessoal estou espalhando aqui toda a farinha de tapioca né o fogo tá baixo viu pessoal a minha pizza hoje é na frigideira tá é muito simples e fácil de fazer na frigideira vou espalhar bem espalhadinho enquanto que a frigideira vai esquentando mais né que ainda está um pouco fria eu vou espalhar bem espalhadinho aqui agora já espalhei toda a minha farinha de tapioca já espalhei toda vou acrescentar aqui aqui tem ó peito de frango junto com presunto presunto eu coloquei muito pouco pessoal muito pouco mesmo tá peito de frango vamos lá né coloquei já orégano nesse peito de frango já tá picado desfiado e coloquei orégano nem temperei não porque já tá cozido com sal eu já costumo guardar no peito de frango com sal cozido então tá ali já o peito de frango ali coloquei agora vamos lá aqui com a mão mesmo pessoal minha mão está muito bem limpinha eu vou acrescentar vou colocar aqui mozzarela né olha vou tá colocando aqui mozzarela vai ficar bem gostosa vai ficar uma delícia ó então aqui já está mozzarela já coloquei mozzarela vou tá colocando aqui tomate também né umas fatias de tomate para ficar bem gostosa é pizza na frigideira beleza pizza de tapioca coloquei tomate vamos colocar agora umas fatias de cebola eu gosto bastante de cebola ficar bem gostoso vocês podem colocar aí a quantia que vocês querem ó tudo com a mão porque minha mão está super limpa lavada agora vamos colocar aqui também milho verde gosto muito de milho verde vamos acrescentar aqui o milho verde milho verde não precisa ser muito não pessoal depende aqui essa pizza é só uma pizza que eu estou fazendo só para mim aqui eu vou acrescentar agora umas azeitona tem a azeitona e o orégano já coloquei no frango igual eu falei para vocês tá coloquei o orégano antes está aqui montei rapidinho fiz a minha pizza para mim tomar o meu café né lanchar agora tá então tá tudo montadinho aqui como eu falei para vocês agora vou tampar por uns dois minutinhos esperar é a mussarela derreter assim que a mussarela derreter eu volto para mostrar minha pizza para vocês já volto oi 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 voltei pessoal voltei com a minha pizza pizza de tapioca olha que delícia é pizza de frigideira tá bom pessoal é não fiz no forno não então está aqui os ingredientes cebola orégano né tomate peito de frango está no fundo ali que eu coloquei é mussarela um pouquinho de presunto olha como é que tá delícia então agora já que cortei um pedaço vou saborear pessoal já tinha cortado aqui ó eu já tinha cortado olha que delícia e vou saborear agora vou saborear esse pedaço de pizza para ver se ficar ficou bom beleza vou aqui saborear e já volto para falar com vocês para ver se tá bom mesmo humm pessoal olha muito bom tá pode fazer na casa de vocês essa pizza de frigideira que vai dar certo para vocês tomar café lanchar né quentinha na hora muito bom é uma pizza levinha ela não é pesada confesso para vocês que gostei olha linda linda ficou a pizza né muito linda mas vocês podem fazer no forno viu pessoal vocês querem fazer no forno vocês fazem no forno como eu fiz uma pizza só né um tamanho médio aqui que dá para duas pessoas comer essa pizza que eu fiz mais ou menos duas pessoas comem né então fiz né resolvi fazer aqui na frigideira mesmo é peça aí quem gostou da minha pizza e curte compartilha e se inscreva pessoal me dá uma força aí se inscreva rode meus trabalhos que estou precisando é muito da ajuda de vocês é assista o trabalho até o fim é o que eu estou precisando que alguém um dos amigos aí rode meu trabalho até o fim né não rode pela metade assista todo vídeo e vou deixar uma boa tarde para vocês boa tarde né com essa maravilhosa pizza de frigideira beleza quem é de boa tarde é boa tarde quem é de bom dia você bom dia né quem está no outro país curta compartilha e se inscreva e faça também essa receitinha aí que vocês vão gostar pizza de tapioca fui um grande abraço a todos vocês e aí ae 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 O que é isso?